Música Hoje nós vamos conhecer um pouco mais da instituição nesta quarta-feira que é a Casa da Benção Onde a gente vai poder conhecer os dormitórios dos meninos aqui, o pessoal que está internado aqui Vamos lá, vamos lá Zé Meu amigo Zé, está aqui, olha só Zé, existe uma disciplina aqui cara Eu estou vendo assim, está tudo muito bem organizadinho, tudo limpinho e tal É Renato, o camarada chega aqui da rua com todos os maus costumes dele lá Que ele adquire lá no dia a dia morando na rua Quando ele chega aqui, a gente vai voltar a reeducá-lo, a arrumar a sua cama, a lavar a sua roupa Ele vai voltar a escovar os dentes, porque ele não tem mais escova nenhuma, não faz esse uso nenhum Ele vai voltar a cortar o cabelo, ele vai voltar o dia a dia dele normal A rotina, a rotina De qualquer uma pessoa normal, enfim De qualquer uma pessoa normal, enfim Ele tem que cumprir com as normas da casa E ele é cobrado E ele é cobrado, ele não pode ficar de qualquer maneira Ele é cobrado, dia a dia ele tem que cumprir com a laboterapia Ok, vamos lá Vamos viajar um pouco mais aqui pela instituição Conhecer mais espaço aqui do projeto Tudo muito rústico Você estava falando de forro É, Renato Filma o teto Gente, olha, o nosso teto aqui, para você ter uma ideia É eternite Mas aí, de repente, a pessoa tem forro PVC em casa Não está utilizando Vamos ajudar lá Sobrou A casa da graça É, a casa benção Sobrou O resto de forro Ou você vai tirar aquele forro Vai botar um gesso Tudo que você doar A gente vai estar forrando Aqui para melhorar o calor E dar uma melhor condição de vida para os meninos aqui Nós temos aqui vários beliches Vocês podem acompanhar os beliches, enfim Os beliches foi Que nós tivemos duas doações Os beliches foi o Vilmar da Alimac, da Sólidos Opa Que nos ajudou com esses beliches E se ele continuar nos ajudando, vai ser bem-vindo Opa Ele e qualquer outra pessoa que quiser ajudar É, qualquer outra pessoa Vamos lá O que a gente precisa para aquela câmara ali, Zé? Alimentos Alimento Roupa de cama Roupa de cama Roupa para homem Qualquer tipo de roupa Chega para cá Chega para cá para a gente poder filmar Qualquer tipo de roupa É, toalha Qualquer coisa que doar Pasta de dente Pasta de dente Escova Sabonete Sabonete Sapato velho que você não usa mais Papel higiênico Papel higiênico O que você tem aí que você não está usando mais Você pode trazer que a gente vai reutilizar Olha, o nosso telefone é o 33732000 Nosso zap 99692-0202 Você pode ajudar Aliás, você deve ajudar que esse projeto aqui é lindo, 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 lindo Zé, brigadão aí pela sua participação mais uma vez no programa Olha, amanhã nós vamos falar dos animais Esses animais é utilizado para que aqui? Para laboterapia O dia a dia que as pessoas vão se envolvendo É uma forma deles poderem trabalhar Cuidar dos animais Poderem cuidar e estar se envolvendo no dia a dia para não ficar parado Pensando em porcaria Pensando em porcaria e voltar para a rua Maravilha Além de tudo aqui tem uma igreja aqui dentro da instituição Que nós já passamos, inclusive na segunda-feira a gente esteve mostrando Gente, olha, a gente precisa de muita roupa para homem, tá? A gente precisa de alimentos 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 Muito alimentos O que você puder de ajudar de alimentos Reúne na igreja Faz o pessoal, vaquinha Todo mundo ajudando Que vai ser muito importante Verdade Verdade Vai ser de grande valia Maravilha Esse é o Solidariedade aqui no nosso programa Hoje Com o pessoal da Casa da Benção Aqui no Jardim Laguna Precisando muito da nossa solidariedade Música